E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do OpsWide E hoje a gente vai trazer mais um X1 de fruta, gente, entre as duas frutas novas, gente Que vai ser a fruta da música versus a fantasma, gente Vai ser topzera esse X1, gente, são as duas frutas das últimas atualizações, gente, beleza? Bom, gente, mas a gente vai começar o vídeo, né, gente Se alguém quiser aqui participar dos vídeos aqui do Alfa e aparecer aqui no canal, gente Comente aqui embaixo e bora gravar junto, gente A participação de vocês é bem-vindo aqui no canal Me adicione no Roblox, tá? É Vino Tobias Me mande mensagem que a gente grava, beleza? Bom, então bora começar o X1, gente Primeira pergunta, qual que é melhor pra se farmar? Bom, pra se farmar, gente, a fruta fantasma já tem um ponto garantido Que ela tem o seu famoso caça fantasma, certo? Com caça fantasma a gente faz com que os NPCs a gente ganhe dois fantasmas Que vai bater no NPC enquanto você só dá cobertura usando a sua espada com o seu estilo de lota, certo? No entanto, gente, a fruta da música também é boa pra se farmar, gente Por causa desse ataque aqui, ó Você pode chegar aqui no meio dos dois inimigos e apertar o C, gente, ó Eu literalmente tô fazendo dois NPCs perder vida ao mesmo tempo, gente E o V aqui também dá um dano bem fortão, gente Como vocês podem ver aqui Os dois NPCs acabou perdendo uma vida forte pra demais, gente Então, ambas as frutas são boas para se farmar, gente Bom, agora pensando em PVP, gente Também ambas as frutas vai receber um ponto, gente Porque na fruta fantasma, né Ela possui os golpes que são fortes pra gente fazer um PVP, né, gente O grito do submundo que tem aquele ataque que ele é bem forte Você consegue segurar o laser de espectro Ou o próprio liberação espectral que faz aquela explosão que é bem top pra fazer um PVP, gente Ou os próprios caça fantasma Deixa os caça fantasma batendo no jogador E você só fica de longe mandando os golpes do seu estilo de luta, gente Beleza? Só que no entanto, gente A fruta música também é boa no PVP, gente Olha esse ataque aqui, gente Esse ataque você pode combinar ele, gente Facilmente com todos os ataques Olha isso, o dano vai sensacionalmente subir rapidamente, gente Chegou a praticamente 10 mil E com o jogador também não vai ser tão difícil, gente É só você acertar os golpes que o jogador vai perder um dano bem legal, gente Os ataques delas dão um dano bem forte Cara, esse fortíssimo aqui é bom, gente Esse, acho que é... Brilho sinfônico aqui também é bom, gente Harmonia gloriosa também Nossa, esses golpes aqui são muito bons E também tem um tempo, né, gente Você ativa isso aqui, ó Opa, esqueci Carreguei errado Você faz isso aqui, ó Você carrega o tempo ali em cima Tá carregando E agora você vai dar um dano mais forte ainda no jogador, gente O dano fica mais forte Olha que louco Ainda tem essa vantagem ainda Do dano ficar mais forte Quando você carrega essa energia, gente Isso é sensacional, cara Essa fruta aqui é top demais pra fazer um PvP Olha isso Facilmente dá um dano bem forte, gente Mas, claro, o tempo vai acabando Mas até lá você consegue farmar também bastante Eu esqueci de falar disso aqui também no farmar, gente Com esse golpe aqui Fica tudo mais fácil também para se farmar, tá bom? Tá, agora pensando em se locomover, gente Também ambas as frutas são boas, tá bom? Na fruta fantasma a gente tem o Almirante Que a gente voa Parece Dragon Ball Que a gente solta aquele... Luzes das nossas pernas Parece um cometa E aqui a gente tem o Voar Que a gente parece que surfa Nas letras de música aqui, ó Aí depois ele muda até a cor Porque você ganha esse tempo de... De meter aqui Que ele vai até mais rápido voar, gente Dá pra controlar mais fácil E ele fica mais rápido Aí pensando na próxima pergunta, gente De caçar bonte, gente Também as duas também são boas, gente Porque caçar bonte, gente Como eu sempre falo pra vocês Vocês tem que pensar em caçar E também em fugir Não adianta você for desesperado Caçar um jogador E o jogador te matar, gente Então você tem que pensar no seu ataque E também na sua defesa E nesse requisito Se você vê que o seu... Você tá perdendo Você tá com a fruta fantasma E você tá perdendo, gente Você pode literalmente apertar o V Ativar o caça fantasma O jogador vai ficar distraído Matando os fantasmas Você pode automaticamente Usar os golpes mais fortes Do seu estilo de luta Ou da própria fruta Ou da espada Ou você pode literalmente Dar no pé, gente Voar Porque o voar é rápido Ou correr literalmente E fugir pra mansão, gente Também pode fazer isso E na música também, gente A música possui Esse golpe aqui, ó O jogador Você consegue combinar Esses dois tipos de luta fácil E você pode meter macha, gente O jogador vai ficar lá preso Vai dar 10 mil de dano nele E você consegue fugir Aí até ele vir atrás de você E você já meteu macha Tá, agora trazendo os ataques Mais fortes, gente É bom que eu tô usando Uma das frutas Então não preciso mostrar Bom, vamos começar então Com a música O Z da música A gente faz esse Notas de Has É, Has Repsódia Repsódia Acho que é isso Repsódia Que a gente dispara Três notas ao mesmo tempo Você faz isso aqui E você vai disparar Três notas ao mesmo tempo Tá vendo? Um, dois, três Ativando aqui o meter Sai essas três notas Também mais fortes, gente E na fantasma A gente tem o pós-arrepiante Que a gente vira um míssel E a gente consegue Bater no jogador Levando pra cima Pra esquerda Pra direita Depende de onde você Tá mirando Bom, gente Nesse caso Eu prefiro a fruta da música Gente Porque a fruta da música Ela possui Esse requisito aqui De tempo Metro Então você tem Esse Z aqui Que faz os três Aqui Que dão um dano específico Ativando o F Esse dano do Z Vai ficar mais forte Já na fruta Fantasma Não tem essa qualidade Então acaba ficando Um pouco na desvantagem Aí no Z No X aqui A gente tem o fortíssimo Que a gente faz Esse ataque Em formato De cone Né, gente Que Ele tem Um disparo Bem forte Dá um dano bem legal Parece um cone Tá vendo 3 mil de dano Ativando o forte O tempo Metro Ele dá um dano Mais forte Também E no Fantasma A gente tem Liberação Espectral Gente Que faz aquela Explosão Que também Dá um dano Parecido com esse Nesse caso Gente Eu vou dar um ponto Para as duas Vocês vão falar Ah, mas tem o tempo Metro Que vai deixar ela mais forte Sim Mas cara Com uma explosão Gente É fácil Dar dano Um jogador No NPC Gente Porque é uma explosão Cara Você Vai pegar um cenário Maior aqui Um fortíssimo Mas literalmente Um único lugar Gente Tá vendo Mirei pra lá E eu não acertei Esse jogador Gente Já na explosão É redondo Então ele ia receber dano Aí no C Aqui da música A gente tem O brilho sinfônico Né Que a gente faz Aquele famoso Disco Dos anos 80 Que é aquela Bola de disco Aqui gente Que ele solta Essas várias luzes Aqui é como fossem Os discos Normal de dança Só que esses Raios que soltam Você consegue acertar Vários NPC Ao mesmo tempo Então tipo É muito útil Esse ataque Gente E já no Na fantasma A gente tem O grito Do submundo Que a gente faz Aquele laser Que a gente consegue Mirar Bom Nesse caso Gente Eu prefiro A da música Porque o da música Você consegue Automaticamente Acertar vários NPC Gente Já o Da outra Você tem que Mirar Gente Se você não Mirar Ele só vai Jogar reto Então você tem que Segurar E fazer Desse jeito Já na outra Você só ativa E ele já vai Acertar todos Os NPC Ao mesmo tempo Gente Aí no V Da música A gente tem O Harmonia Gloriosa Que a gente faz A gente faz Cinco Disco Pequeno Aqui E depois A gente Ele explode E fica Cinco Grandão Que dá Esse dano Sensacional Aqui De Oito mil De dano Ele deu Oito mil Porque ele pegou Dois Mas Dá mais ou Menos Uns Seis mil Quinhentos Por aí Quer ver Vou só Mirar Nesse Aqui Rapidão Só Pra vocês Terem Uma Ideia É Não Vai Dar Não Aquele NPC Tá Vindo Aqui Ele Vai Atrapalhar Calma Aí Ele Saiu Daqui Agora Dá Ó Dá Mais ou Menos Uns Ah Seis mil Trezentos De dano Acertei Falei Seis mil Duzentos É um Pouquinho Mais E no Fantasma A gente Tem O famoso Caço Fantasma Que a gente Ganha Os dois NPC Que ajuda A gente Pra Demais Pra Matar Então Nesse Caso O justo Seria Os dois Ganhar Ponto Né Gente Porque Pô Um tem um golpe Muito forte Não precisa de ajuda De ninguém Só ele Já dá Seis mil E pouco De vida Gente E no outro Com os caças Fantasma Você passa De dez mil Fácil Gente Aí temos O último Golpe Na música A gente Tem O tempo Pretício Que a gente Voa E vai Carregando Esse tempo Meter Carregando Ele Agora a gente Vai conseguir Fazer os golpes Mais fortes E o voar Ficar mais rápido Traz Esse meio Dourado Aqui Aí ficando Mais rápido A gente consegue Dar um dano Mais forte Nos NPC E também No jogador Que a gente Estiver Enfrentando Que é bem útil No PVP Ou pra matar A voz E no fantasma A gente Tem a alma Errante Que a gente Voa E solta Aqueles Aqueles Parece um Cometa Voador Você voa Soltando as luzes Pelos pés Também Ambas São boas Para voar Só que Diferente A música Também Ajuda Você Ficar Mais forte Também Bom E trazendo A próxima Pergunta Qual Que é Melhor Em como Ambas As frutas São boas Tá Como As duas Frutas São novas Em si Então Muita Gente Tá Praticando Esses Com Pra ver Qual Que é A melhor Eu Não sou Um jogador Que ainda Caça Bom Então Eu não Uso Muito Como Os Criado Por mim Ou Pensar Qual Que é A melhor Fruta E tal Tem uma Base Assim Eu Vejo Os Com Através Dos Golpes Das Frutas Gente Quando A Fruta Possui Golpes Que tem Muito Combinável Tipo O C e o V Aqui Combina Facilmente Com qualquer Coisa Que dá Sua Fruta O estilo De luta Cara Olha isso Dá Praticamente Fácil Dez mil De dano Só Os dois Golpes Imagina Se eu tivesse Acertado O X E o Z Nessa hora Gente Cara Ia chegar A quinze mil Fácil De dano E na Fantasma Também O Fantasma A gente Tem Os dois NPC Que bate Então Qualquer Jeito O dano Vai ser Forte Você pode Deixar Os dois Batendo E você Pega O Grito Do Submundo Joga O Laser No Boy Ou No NPC Libera Uma Espectração Faz Aquela Explosão No chão Ativa O boss Arrepiante Utiliza Sua Espada Também Vai Dar Um combo Sensacional Bom Aí a Pergunta No geral Qual Que é Melhor No geral Vou Deixar Aqui Para Vocês Responderem Qual Que vocês Acharam Melhor No geral Se vocês Preferiram A fruta Da Música Que possui Esse F Que deixa Os golpes Mais fortes Ela possui Voar Ela tem Uma bela Animação Aqui Os golpes São bonitos Boa Para PVP Boa Para se Farmar Se você Prefere A Fantasma Que também É boa Para se Locomover Boa Também No PVP Para Farmar Ela Possui Dois Fantasma Que te Ajuda A Farmar Os NPC Ou Para Você É Utilizar No PVP Você Deixa o jogador Encarando Os Fantasma E você Só fica De longe Mentendo Os golpes Da sua Espacial Ou Da própria Fruta Mesmo Beleza E as Duas Possui Voar Então São boas Para Como Ver Beleza Gente Meta Concluída A Fruta Da Música Ganhou O X1 Espero que Estão Gostados Do Vídeo Se